Hoje eu venho aqui avisar a todos vocês que nós iniciamos na Câmara Municipal o mês de campanha do Outubro Rosa, o mês de prevenção precoce e do tratamento do câncer de mama. Nós sabemos que o câncer de mama hoje ele acomete por volta de 74 mil mulheres no Brasil. E se diagnosticado precocemente, cerca de 90% dessas mulheres conseguem chegar à cura. Por isso a importância da divulgação e da prevenção precoce desse câncer, através dos autos exames e dos exames preventivos. Quero aqui agradecer o SUS também, que disponibiliza um trabalho muito importante voltado às mulheres com câncer de mama. Mas eu, como autora do projeto Mulheres de Peito, tenho um grupo de apoio e através desse grupo de apoio, nós acolhemos e tratamos também, através da sociedade civil, essas mulheres que passaram e passam pelo tratamento do câncer de mama. Contem comigo, contem com o meu trabalho, com o meu amor por todas vocês e a nossa união. Várias surpresas virão por aí nesse mês do Outubro Rosa. Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus e uma excelente semana. Fiquem com Deus e uma excelente semana.